Música O Ministério Público aplica medidas de coação ao ex-Pem-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, refugiado desde março na sede da ONU em Bissau. O advogado Luís Vaz Martins acusa o Ministério Público de estar a politizar a questão. Vaz Martins garante que o seu constituinte estará disponível em responder na justiça se forem criadas as condições nesse sentido. Em primeiro lugar, houve um despacho, supostamente, do Tribunal de Relação, que teria aplicado a medida de coação de obrigação de permanência ao doutor Aristides Gomes. Quem assinou aquele despacho é o coordenador da vara crime do Ministério Público, do Tribunal Regional de Missão. Sabe-se, por ser de lei, que a representação do Ministério Público no Tribunal de Relação, onde o doutor Aristides Gomes deve ser ouvido, é representado por um procurador da República. O que significa que o Tribunal Regional de Missão forjou o timbrado do Tribunal de Relação, o que consubstancia necessariamente o crime de falsificação e prevaricação. Neste caso, o Estado não pode estar a cometer crime na saga de perseguição política de um cidadão que não fez coisa alguma. E do próprio despacho, alegam que o doutor Aristides Gomes não quer esclarecer se, de facto, o dinheiro que transferiu da sua conta privada para os seus filhos no estrangeiro, nem o dinheiro do Estado. Olha, sabe-se que ainda não se verificou a inversão de ônus de prova na Guiné-Bissão. Quem deve provar que aquele dinheiro foi subtraído das contas públicas, deve ser o Ministério Público, não o sujeito. Não é visto. Portanto, e nesse caso, não tendo sido ouvido, não há, do ponto de vista legal, qualquer que seja crime. E a aplicação de medida de equação, de obrigação de permanência, é uma medida inconstitucional. Sabe-se que o Ministério Público não pode aplicar quaisquer medidas de equação que brincam com as liberdades fundamentais do cidadão. A obrigação de permanência, a obrigação de apresentação periódica e prisão preventiva são da responsabilidade de um juiz, e neste concreto, do juiz de instrução criminal. O Ministério Público apenas pode aplicar o termo de identidade e residência, e neste caso em concreto, o Ministério Público voltou a violar a lei, aplicando a medida de equação de obrigação de permanência. E o Ministério Público, portanto, embora não sendo o responsável, portanto, o titular do processo, o coordenador da vara crime do Tribunal Regional da Missão, como disse, forjou o timbrado do Tribunal de Relação, vai no sentido de aplicar essa medida de equação, como eu disse, é uma medida de equação inconstitucional, inconstitucional, por boa corna 1-2017, afastou a possibilidade do Ministério Público aplicar essas medidas de equação. E o seu constituinte ainda continua? Continua lá, portanto, exatamente. O meu constituinte é uma espécie de asilado interno, vítima de perseguição, como tantos outros guineenses, que estão a ser vítimas de perseguição, e constata-se que, efetivamente, as motivações são de natureza meramente política, do jurídico, não tem absolutamente nada. E aí, qual é o estado de saúde? Olha, é, obviamente, uma pessoa da idade do Aristides, confinada a um espaço. Aquilo é uma espécie de prisão, porque, efetivamente, ele teme pela sua própria segurança. E, do ponto de vista psicológico, tem um seu impacto muito forte. Além disso, naquela idade, ele precisa de tratamentos no estrangeiro, a semelhança do Nudinho Armando Correia Dias, que esta medida de equação, portanto, esta perseguição por parte do Ministério Público, não lhe permite, efetivamente, viajar para fazer o tratamento no estrangeiro. O seu constituinte não tem problemas de enfrentar a justiça, caso foi respeitada nos trâmites. Obviamente, mas como aqui eles não têm quaisquer argumentos por forma a aplicar a lei, a esta situação em concreto, portanto, vão lançando mão a subterfúgios para a concretização de uma perseguição política. E, no próprio despacho forjado, o Ministério Público, uma vez mais, mentiu. Disse que, por duas ocasiões, o doutor Aristides Gomes tentou fugir, só não conseguiu, graças à intervenção das forças de segurança. Mas uma pessoa que está na sede das Nações Unidas tenta fugir. Portanto, vocês não o prendem. Eu não compreendo. Portanto, é uma situação, de facto, caricata o que está a acontecer aqui no nosso país. O seu constituinte está disponível a enfrentar a justiça? Obviamente. Muito coisa. Ele não tem nada a temer. Não fez qualquer que seja, portanto, factos que consubstanciam a violação de qualquer norma jurídica. É claro que, num contexto de normalidade, ele está disponível a responder à justiça. Como, aliás, nós já o manifestamos em várias circunstâncias, nos requerimentos e nas cartas que nós dirigimos às justiças competentes. Mas aqui, aquilo que se persegue não é a justiça. Portanto, está-se perante a perseguição política. Mais uma vez, dá um estúdio de parabéns. Muito obrigado a toda a família Bantabá, pelo apoio que vos deram ao longo dos anos. Parabéns. Parabéns. Rádio Bantabá É Bantabá Rádio Bantabá Esta é minha rádio Esta é tua rádio Esta é rádio Rádio Bantabá Rádio Bantabá